Es que ela 10 de 10 te dá o número de zap dela Chute o ping-tá-que maimone Ahahahah, que engraçado! Tem intolerância de lactose, mas mora na Via Láctea Enfim, pô, tem a minha, velho! Engraçado, tô rindo Meninas Ai, meu sonho é beijar o garim no gato da escola Sonho dos garotos Cachorro com a armadura de dima, cagá Engraçado não é, mas a verdade é sim Se diz homem, mas deu pra 3 ontem Enfim, um gayzão Cala a boca que a homossexualidade não tem graça, para! Por acaso, você viu os memes anteriores? Então O vídeo não é beijar Cê diz mulher, mas não lavou a luz Piii, me não, me duta, teia, e coelão